olá pessoal tudo bem como vocês têm passado espero que todos estejam bem com a graça de deus iniciando mais um blog aqui nesse canal com deus na direção gente eu amo vir gravar o meu dia a dia e para vocês para mostrar o meu dia como a gente tá passando nossos dias aí na quarentena as coisas que eu faço por aqui lembrando que cada dia eu faço uma coisa eu não fico frustrada em ter que deixar tudo exatamente perfeito e limpo não gente se hoje deu para limpar o quintal bem se não deu amanhã a gente limpa e por aí vai assim vale para o banheiro assim vale para a sala o que importa é manter organizado sabe mas faxina mesmo a gente faz a cada 20 dias e olhe lá se não tiver tão sujo a gente vai deixando aí entendeu então vamos supor é se não deu hoje para varrer à frente não tem problema amanhã a gente vai entende então eu gosto de compartilhando com vocês para vocês verem e vendo aí também que aqui também eu deixo as coisas às vezes por fazer sabe a gente tem que priorizar ao meu ponto de vista louça comida a cama é bom tá arrumando mas se não der para arrumar também amém tá tudo certo não tem que ficar frustrado em ai não deu para arrumar ficar nervosa não gente sabe para tudo é uma solução então eu vou compartilhar com vocês novamente um pouco do meu dia eu faço gosto gente de mostrar cada momento aqui para vocês então se você quer conferir esse vídeo é só continuar assistindo vem comigo ó o Wagner já saiu do trabalho né então eu já organizei tudo aqui a cozinha a eduarda limpou o fogão organizou a mesa aí eu lavei a louça os tapetes tirou para lavar eu só vou dar uma passadinha de pano aqui nessa cozinha gente porque cozinha vocês já viram né ali para lá ó tá tudo organizadinho também ó tudo limpinho ó cozinha ali a sala também tudo organizado os quartos também então eu vou dar uma limpada aqui nessa nessa cozinha né e aquelas duas cadeiras diferentes que estavam aqui eu levei para trocar o tecido viu gente por isso que não tá aí e eu vou comprar compartilhar com vocês eu organizando aqui eu limpando esse piso tá é só uma limpezinha corriqueira mesmo tá e vocês vão me acompanhar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, aqui, essa varanda, eu não vou lavar hoje, tá? Eu só vou dar uma passadinha de pano assim, porque tá limpinho, né? E eu lavei ontem, então é só ir mantendo mesmo. E aí eu vou varrer aqui atrás, aqui atrás nessa lateral aqui da minha casa. Tem muita folha, então eu vou varrer e vou mostrar pra vocês. Vou varrer a frente também. Aqui essa outra lateral não é preciso, só aqui mesmo e a frente. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas primeiro eu vou dar essa passadinha de pano aqui, pra tirar algum pozinho. Porque ontem nós lavamos aqui, o piso tá limpinho. É só um paninho mesmo, sabe? Eu prefiro passar um paninho e ir varrendo assim os cisquinhos com o pano do que com a vassoura. E aí mantém tudo organizado, né? Aí tem uns tapetes da cozinha batendo. Aí na região de vocês tá ventando bastante, gente? Porque aqui na minha região tá ventando bastante. Por mais que a gente lavou aqui ontem, ó, tinha um cisquinho, sabe? Prontinho, ó. É só uma passadinha de pano mesmo. Aqui tá a toalha da Eduarda secando. Porque eu não montei aqueles varalzinhos de chama, né? Mas aí ela colocou secar aqui. Prontinho. Agora eu vou enxaguar o pano. Colocar o rodo aqui no lugar, né, gente? Porque as coisas tem que estar no lugar. E vou estender o paninho de chão pra ficar sempre limpinho. Prontinho. Agora, vamos lá varrer a lateral da casa e a frente. Vamos lá. Prontinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 no amanhecer eu gosto de acordar de manhã e a pia tá limpinha, sabe? pra fazer café apesar de quem faz café, gente, não paga mas eu gosto de acordar assim tá tudo organizadinho, sabe? então vamos lá, aguardando quem se identifica aí? só que é assim, gente eu deixo secar ali na pia, sabe? eu não fico secando com com o pano, não eu prefiro deixar secar sozinho não sou muito fã de secar a louça, não aí eu deixo, tá? faço todas as coisas que tenho que fazer eu organizei lá o guarda-roupa dobrei algumas roupas que precisavam ser redobradas organizei por cor, as camisetas do Wagner e a louça foi ficando aí agora que eu vim aqui pra guardar gente, esses dias eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas lá na comunidade pra eu estar fazendo um vídeo respondendo vocês inclusive tá lá em aberto ainda caso alguém queira ir lá fazer alguma pergunta, tá? eu vou fazer o vídeo amanhã respondendo vocês então eu te convido se você não foi ainda eu convido você ir lá, tá? fazer uma perguntinha pra mim porque eu gosto também desse tipo de conteúdo esse aqui então eu aguardo a sua a sua perguntinha lá, tá? eu não fiz ainda o vídeo exatamente por isso porque pra dar oportunidade pra vocês me fazerem mais perguntinhas deixa eu virar a câmera aqui peraí porque se eu já fosse fazer o vídeo, né gente de respostas talvez alguém não viu ainda que eu tinha deixado lá em aberto na comunidade e aí não ia nem saber então por isso que eu tô fazendo hoje o vídeo, né? já aproveito e relembro vocês aquelas pessoas que já deixaram lá as suas perguntinhas muito obrigada, viu gente? eu não esqueci não vou fazer o vídeo e você que ainda não fez a pergunta te convido a dar uma passadinha lá na minha comunidade, tá bom? ah gente, começando com o vídeo a louça toda lavada louça toda lavada e guardada eu tenho janta pronta eu vou tomar um banho aí depois eu vou esquentar um jantinho aí eu e a Eduarda o Wagner tá trabalhando e aí eu vou ficar de boa aqui assistindo televisão estou amando a novela aqui no estampa já falei várias vezes pra vocês então a casa tá toda, né? as coisinhas no lugar então agora eu vou tomar um banho depois jantar e relaxar e descansar vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e que alguma coisa que eu compartilhei aqui toque o seu coração se você é novo aqui no meu canal já aproveita e se inscreva venha fazer parte dessa nossa linda família clica no botão vermelho e ative o sininho das notificações e também não esquece de me seguir no Instagram que eu deixo sempre passando aqui e se você curtiu esse vídeo gostou ou acha que tem algo positivo pra você deixa aí o seu like e logo abaixo o seu comentário eu amo saber um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau